Olá, olá, tudo bem? Hoje no Bike é Legal eu vou mostrar para vocês as minhas primeiras experiências nesta máquina, uma Aldax Auge 50. Estou em Teresina, capital do Piauí, onde a marca Aldax começa. Antes de seguirmos, vocês já sabem, curta e compartilha este vídeo, inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok e Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Clica no sininho, está vendo aqui a camiseta? Vai lá, mind.com.br, barra, bike é legal e sem mais delongas. Vamos falar aqui desta máquina. Eu vim para o Piauí para os 25 anos da marca Houston, que é a mãe da Aldax. E ela está sediada aqui em Teresina, capital do estado Piauí. Uma condição para eu poder vir aqui, claro, foi poder pedalar e pedalar muito. Então, eu peguei esta bicicleta emprestada e fizemos um pedal de uns 20 quilômetros saindo aqui do Araxá Bike Park até o castelo de Ogier. Veja aí as imagens. É uma bike de carbono, quadro pequeno, uma geometria bem interessante, canote retrátil, pneu vitória, câmbio SRAM, já eletrônico. Primeira vez que eu uso um passador eletrônico, é bastante interessante. Já o freio é XT, Deore XT. Suspensão Fox 32, maravilha. Hardtail. Ela está com 12 velocidades atrás e uma única na frente. Pé de vela 170 e o pedal que veio com ela é um pedalzinho Shimano. Piauí é relativamente plano. Eu digo relativamente plano. O terreno, ele é duro, compactado com pedras pequenas, terreno duro mesmo e de repente você pode, assim do nada, encontrar poças de areia. Essa bicicleta é leve, ela rendeu muito bem. Nas ladeiras eu sofri, claro, ela está com 36 dentes na frente. Para mim, para eu usar essa bicicleta, eu colocaria aqui um 32 no máximo na frente, 30, 32 na frente, no máximo, que é para eu poder também conseguir escalar as ladeiras aqui da região. Sempre lembrando que Piauí é muito quente e então a gente precisa mesmo girar com cadência. O quadro eu achei excelente, uma geometria muito legal. Ele está com 69 na frente. É, hoje em dia o pessoal usa mais relaxado, 68. Esse é o modelo 2022. O modelo 2023 já tem uma frente um pouco mais relaxada, está com um ângulo de 68 graus. Mas eu te confesso, estou aqui no pedal, estou vendo aqui, vou falar sobre esse guidão logo mais, estou vendo aqui, eu vejo direitinho o eixo na frente do guidão, uma bicicletinha curta, enxuta, super vale a pena. Não acho que desmereça em nada este quadro por ter 69 graus aqui na frente. Vai super bem. Claro que quem desce mais veloz sente pouco de diferença, mas os mortais, os réis mortais, pebas como eu, está perfeito. Quando você usa um câmbio eletrônico como esse daqui, a gente tem que aprender, aprender mesmo. Porque como ele é eletrônico, ele vai só no toque. E aí se você aperta e continua, ele vai fazer uma passagem com múltiplos saltos. Então se você aperta a frente e segura, ele vai passar uma, duas, três, mais reduzido. E o mesmo ao contrário, quando você aperta embaixo, ele vai alongando. Se você segura, ele vai dois, três, quatro. Então você tem que ter muita atenção para ver se está tudo bem organizado, para a marcha não engastalhar. Essa coisa, embora ele seja eletrônico, ele tem que estar 100% regulado. Especialmente a angulação da gancheira, que tem que estar completamente alinhada para você não prejudicar o passador, muito menos todo o seu conjunto de transmissão. Ele funcionou super bem. O que tem que acostumar, e é uma questão de costume, é que a passagem... A minha tendência era de imaginar que apertando em cima, eu estaria alongando, né? Porque sabe quando você aperta? E quando você está embaixo, embaixo, apertando assim, eu estaria reduzindo. Mas não, você rapidamente acostuma e não é problema algum. Gostei muito. Sempre lembrando que um câmbio eletrônico, além de custar muito mais caro, ele tem que estar com as baterias... Ele vai durar, mas se você fica sem bateria no meio da trilha, você está realmente na roça. Como a gente diz aí em São Paulo. Este guidão carbono, eu achei ele incrível, porque ele é integrado. Ou seja, ele não tem mesa. Ele apoia aqui no headset e já sai o guidão. Isso é muito interessante, porque além do que remete às bicicletas do passado. As primeiras bicicletas mountain bikes eram assim. E ele tem um shape incrível, que é exatamente o shape que eu considero correto. E você não tem como regular essa posição. Ele já vem regulado como tem que ser. E o que é incrível, que mais uma vez aqui eu vejo que o tem que ser exatamente como ele é. Ele é viradinho para cima. É um guidãozinho esperto. Ele tem uma curvatura assim para cima. Então eu achei super legal a gente conseguir entender que o projeto do guidão não é para ele ser flat, assim. Não é para ele ser virado no plano. E sim para ele ter essa curvatura que o torna mais esperto. Mudança de cenário. O calor no Piauí é tão grande que a câmera derreteu. Se recusou a trabalhar. Conclusão. Auge 50. Uma bicicleta que eu aprovei. Geometria acertada. Suspensão trabalhou direitinho. Estava bem regulada para o meu peso. Freios nos trinques. Quadro super bem encaixado. A única mudança que eu faria era, é claro, trocar a coroa dianteira. Eu colocaria 32 ou até 30, como é na minha bicicleta. Isso, claro, porque hoje você não tem o que escolher. É um pra. É isso aí. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilha este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. O canal do Bike é Legal. Clica no sininho. Camiseta. Vai lá. Mind.com.br Barra Bike é Legal. E essa turma, essa galera, são os membros, os fãs, os apoiadores aqui do canal do Bike é Legal. A todos vocês, muito obrigada. Você não é um apoiador? Vai lá. Nos ajuda. Valeu? É isso aí. Tchau.